Chegou as emoções, ele chegou É o DJ Jefferson Barros Salve galera, o DJ chegou Salve galera, o DJ chegou E vai começar o show Lá vai fogo Salve, 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 salve E o Brasil Barros Salve, 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 salve Esse é o lançador de brava DJ Junior Pop, porra Explode o bagulho E o DJ Jefferson O DJ que balança a galera Hoje é quando o bom jeitinho Com carinha de anjinho Vai ver tudo e tá levado DJ Jefferson Já tava avançada Me tanto colocada Me tanto vira cada Me tanto colocada E já está levando DJ Balitinha DJ Balitinha DJ Longhan Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Esse é o de que é a cara Na traca da copa Tô chegando com jeitinho Com carinha de anjinho Vai ver tudo, me dá leitada Vou ver que vem tá com a rada Me dando colocada, me dando piropada Me dá colocada e já calentinha Me dá, me dá, me dá, me dá 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 Vou chegando Com jeitinho Com carinha de anjinho Vai ver tudo, me dá leitada Vou ver, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá DJ, 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 eu vou somar Arroz, é fora da forma Bora pitbull Pega essa cachorra Bora pitbull, pega essa cachorra Pega, pega Pega, pega essa cachorra As novinha tão maluca tão fazendo o caqueado Né, era tu que era bandida que fumava um baseado Né, era tu que era bandida que fumava um baseado De trinta e oito carregado horrando um baseado Pra da boca que faz um sexo bolado Bora no gingado, bora no caqueado Bora no gingado, bora no caqueado Não era tu que era bandida que fumava um baseado Não era tu que era bandida que fumava um baseado Fora no gingado, fora no caqueado Fora no gingado, fora no caqueado Não era tu que era bandida que fumava um baseado Não era tu que era bandida que fumava um baseado O rock vai começar, o rock vai começar, o rock vai começar Fora pitbull, pega essa cachorra Fora pitbull, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra As novinhas tão malucas, tão fazendo caqueado Não era tu que era bandida, que fumava um baseado Não era tu que era bandida, que fumava um baseado De 38 carregado, torrando um baseado De 38 carregado, torrando um baseado DJ Alton Barros, designer Fone 9, 9163, 1231 E cada boquê que faz o sete bola Fora no gingado DJ Shefferson, dia voar O famoso caranhão Conhecida entre a mulher, como o famoso putão Ela vem cheia de fogo, jogando com xeretão Joga, 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 joga Aqui pro safadão Que eu tô de baldurão Desarro cheio de prisão Ficou comigo só uma vez E já falou pras amigas Que eu sou o cara certo, o amor da sua vida Ela diz que tá amando e eu tô amando mais ainda Ela diz que tá amando e eu tô amando mais ainda Ela, minha Maria, eu amo a putaria 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 O DJ Lohan, o famoso caranhão Conhecida entre a mulher, como o famoso putão Ela vem cheia de fogo, jogando com xeretão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Que eu tô de baldurão Desarro cheio de prisão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Ficou comigo só uma vez E já falou pras amigas Que eu sou o cara certo, o amor da sua vida Ela diz que tá amando e eu tô amando mais ainda Ela diz que tá amando e eu tô amando mais ainda Ela, minha Maria, eu amo a putaria 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 Os cachorrão chegou De casado pra caralho todo Na baseia não fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega essa cachorra Se brigar, os pit vão pegar Jefferson Se brigar, os pit vão pegar Vai pegar essa cachorra, vai pegar essa cadeira Vai pegar essa cachorra, vai pegar essa cadeira Olha o pit bull na pista, olha o pit bull na pista Os cachorrão chegou Embrazado pra caralho todo Na baseia não fudeu, 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 fudeu Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega essa cachorra Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Vai pegar essa cachorra, vai pegar essa cadeira Vai pegar essa cachorra, vai pegar essa cadeira Vem aquecendo Vem aquecendo Vá vai fogo P.G. Elton Babs Designer Se vai falar isso, pô Se de tanto fuma maconha eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um aeis Que eis? Que eis? Se for da porra toda eu vou tacar e toda você Se for da porra toda eu vou tacar e toda você Se for da porra toda eu vou tacar e toda você Se for da porra toda eu vou tacar e toda você Vala, SB De noite vem as putas e de dia vem as drogas Soca soca na xota, soca soca na xota Se for da porra toda eu vou tacar em todas vocês Vai aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo Vá vai fogo! Se for da porra toda eu vou tacar em todas vocês Se for da porra toda eu vou tacar em todas vocês Se for da porra toda eu vou tacar em todas vocês De noite vem as putas e de dia vem as drogas De noite vem as putas e de dia vem as drogas O DJ que balança galera! O papai ta bonitão, nós tamo naquele tempo O papai ta bonitão, nós tamo naquele tempo Ora piti pega, pega piti pega, ora piti pega Ela fazendo o caqueado e o biscoço caol O papai ta bonitão, nós tamo naquele tempo O papai ta bonitão, nós tamo naquele tempo Dencila no bucaloo Bota, 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 bota Sce Booking, bota, 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 bota Esse é o lançador de Brava Que ver é o júnior pop, porra Eu vou lançar o caqueado, o caqueado da novinha Eu vou lançar o caqueado, o caqueado O papai tá bonitão, nós tamo naquele O papai tá bonitão, nós tamo naquele pico Bora Pete pega, pega Pete pega Bora Pete pega, esse é o DJ Júnior Paga Ela fazendo o caqueado e o biscoço tá ódio Ela fazendo o caqueado e o biscoço tá ódio Eu vou lançar o caqueado, o caqueado da Alvinho Eu vou lançar o caqueado, o caqueado da Alvinho Ela fazendo o caqueado e o biscoço tá ódio Chama o sapo, chama o sapo Ela fazendo o caqueado e o biscoço tá ódio Papai tá bonitão, nós tamo naquele pico Papai tá bonitão, nós tamo naquele pico Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no cantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 na mão Faz carro, cavalo, bebendo E o dia aclariando a cor Sempre desincomendo E barbudo sempre quando o carro Chama, chama, quando tu quiser me chama Você tá queimando essa cama Chama, 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 na cama do barato E perdendo o seu amor De amarrar de vagabundo É o DJ Mario Bros Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no cantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 na mão Faz carro, cavalo, bebendo E o dia aclariando a cor Sempre desincomendo E barbudo sempre quando o carro Chama, chama, quando tu quiser me chama Você tá queimando essa cama Chama, chama, na cama do barato E perdendo o seu amor de vagabundo Hoje eu vou passar na loja, sou comigo não Hoje eu vou passar na loja, vou adquirir meu Hoje eu vou passar na loja, vou adquirir meu Hoje eu vou passar na loja, vou adquirir meu Traje Foi de Black Oof, a mais top da cidade Foi de Black Oof, a mais top da cidade Foi de Black Oof, a mais top da cidade Chegou a novidade no estado do Amapá Já somos referência, então tenta copiar A Black Oof dominou, esquece e explodiu É o novo conceito, em moda do Brasil DJ Ud é o brabo, porra! Bora endoidar, não tem pra ninguém não É a Black Oof dominando o estado Com os melhores trajes, o mais top estourado A Black Oof explodiu, agora não tem jeito O melhor conceito em moda, essa tem meu Respeito, essa tem meu respeito O melhor conceito em moda, essa tem meu Respeito, essa tem meu respeito, essa tem meu respeito Hoje eu vou passar na loja, vou adquirir meu Traje Foi de Black Oof, a mais top da cidade Foi de Black Oof, a mais top da cidade Foi de Black Oof, a mais top da cidade Chegou a novidade no estado do Amapá Já somos referência, então tenta copiar A Black Oof dominou, esquece e explodiu É o novo conceito, em moda do Brasil DJ Ud é o brabo, porra! Bora endoidar, não tem pra ninguém não É a Black Oof dominando o estado Com os melhores trajes, o mais top estourado A Black Oof explodiu, agora não tem jeito O melhor conceito em moda, essa tem meu respeito, essa tem meu Respeito, essa tem meu respeito, essa tem meu Respeito, essa tem meu respeito O melhor conceito em moda Essa tem meu respeito, essa tem meu Respeito, essa tem meu respeito Hoje eu vou passar na loja, vou adquirir meu traje É só uma botada na novinha Uma botada Todo jogo eu gosto muito disso, isso é muito legal É só uma botada na novinha Uma botada É só uma botada na novinha Jogo um brim, jogo um brim, jogo um brim Tacoa de bombim, jogo um brim, jogo um brim Tacoa de bombim Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Vem colocando novinho Vem colocando Bagulho, bagulho, Toi É só uma botada não morrha e uma botada É só uma botada, não havia uma botada Não fique de mim, me apaixonei na sua botada Na minha sota, baby, é só uma secada Desse jeito que tu mexe, já tô gamada Só sucadão rolando até de madrugada O DJ dos melhores sets do Pará chegou É o DJ Jefferson Barros, porra She was just a girl, she expected the world But it flew away from her reach And the bullet's catchin' her teeth Life goes on, it gets so heavy The wheel no breaks to burn her fly Every tear of water fall In the night, the stormy night She close her eyes In the night, the stormy night Away she flies DJ, you tell bravo, boy Marulha do todo o estado do Pará A ele mesmo, o DJ o bravo She was just a girl, she expected the world But it flew away from her reach And the bullet's catchin' her teeth Life goes on, it gets so heavy The wheel no breaks to burn her fly Every tear of water fall In the night, the stormy night She close her eyes In the night, the stormy night Away she flies DJ, you tell bravo, boy PIT e Auto Magos Designer DJ Jefferson Dia Voar Hoje eu vou pra pista, o pitbull tá passando Hoje eu vou pra pista, o pitbull tá passando X-A! Bora pit pega, pega pit pega Bora pit pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, pega, chama ela pra treta Chama ela pra treta, come de verdade e gosta mesmo de Chama ela pra treta, come de verdade e gosta mesmo de Chama ela pra treta, come de verdade e gosta mesmo de Chama ela pra treta, come de verdade e gosta mesmo de Chama ela pra treta, come de verdade e gosta mesmo de Chama ela pra treta, come de verdade e gosta mesmo de Chama ela pra treta, come de verdade e gosta mesmo de Chama ela pra treta, come de verdade e gosta mesmo de Chama ela pra treta, come de verdade e gosta mesmo de Chama ela pra treta, come de verdade e gosta mesmo de Chama ela pra treta, come de verdade e gosta mesmo de Chama ela pra treta, come de verdade e gosta mesmo de MCB é o BH, o AIS, é o China insuperável, só podia ser por lá, 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 lá Lá, lá, lá As difficulties as todas as todas as todas as todas as vozes por lá, 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 lá AIS, é o China insuperável, só podia ser sem void, sem void, sem void, sem void and temperar, só podia ser por lá, lá, lá AIS, é oIT. O IA TORROS O IA TORROS O IA TORROS O IA TORROS É o Jacaré, Jacaré, uma tenso noite Bella DJ Shefferson de Agua É o Davi Produções DJ Shefferson, vamos Vai, 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 vai Vem cá, culpá Vai, vai E fiel de Tejofan falando na nova moda Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai desenhar a teca, vai chogô Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai desenhar a teca, vai chogô Vai, vai, vai Que do nóis é Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vem cá, culpá Vai, vai E fiel de Tejofan falando na nova moda Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai desenhar a teca, vai chogô Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai desenhar a teca, vai chogô Vai desenhar a teca, vai Car Alguém Vai PAY Esperar Creation Gabriel Que pê A Esse é o lançador de braba DJ Júnior Pop, porra Esse é o DJ Júnior Pop Do Júnior Pop Estranha que está na moda Eu vou uma vez agora quero quem Ah em песso Pachim Gêva a tactics X UK DJ Júnior Pop Vai sentar no pocket pó Vai sentar no pocket pó Vai sentar no pocket pó Fire on fire, in all of the kiss There's much desire to gather ruiners Say the paratic and tell the sun save the sinners Don't let them ruin beautiful rivers Cause when you unfold me Tell me you love me No come out, I'll ride You are the same, my only direction Vai sentar no pocket pó Vai quecar no pocket pó Vai sentar no pocket pó Vai sentar no pocket pó Vai quecar no pocket pó com a bomb de uisque Sem grama de hache, hoje eu to que to Um copão de uisque Balinha do amor, sem grama de hache Hoje eu to que to Aqui no bailão, no bondi ta poderoso No pico do fuzil, ela vai sentar de novo Recalcada aqui pra tu, não entra no meu caminho Se mexer com a minha tropa O serão é fim Fire on fire, in all of the kiss There's much desire to gather ruiners Say the paratic and tell the sun save the sinners Don't let them ruin beautiful rivers Cause when you unfold me Tell me you love me Nothing that I am You are the same, my only direction Vai sentar no pocket pó Vai quecar na pista Olha os pitbull na pista Olha os pitbull na pista Olha os pitbull na pista Deixa ele passar, não olha e mexe Deixa ele passar, não olha e mexe Ele vai pra frente e vai fazendo o caqueado Ele vai pra trás e vai fazendo an tudo Doitão caralho Rejo caqueado da pantera cor-de-rosa Tem viadinho ensina essa dancinha Tem viadinho ensina essa dancinha Tem viadinho ensina essa dancinha Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Vem viadinho, ensina essa dancinha Vem viadinho, ensina essa dancinha MCB é o BH É o Marcelo no deus oitão, caralho Respeita Olhos pitivo na festa Olhos gatilho na desta Olhos pitivo na festa Olhos pitivo na pista Lá vem o viadinho, vem na dança da lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Chama o sapu, chama o sapu Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Lá vem o viadinho, vem na dança da lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Aqui, os manos que faz a festa pra você Vidi Elton Barros E Jefferson Barros A bandida tá na pista Afim de endoidar Ela dá maior valor Eu vou ter carta de manhã pra arrastar essa novinha Eu já tô ligado que ela tá na minha Eu já tô ligado que ela tá na minha David Super Esse jogador é caro, mané O parque dele é muito alto A bandida tá na pista Afim de endoidar Ela dá maior valor Eu vou ter carta de manhã pra arrastar essa novinha DJ Jefferson Eu já tô ligado que ela tá na minha Eu já tô ligado que ela tá na minha Eu já tô ligado que ela tá na minha Eu já tô ligado que ela tá na minha Eu já tô ligado Mes conça Pige em alton Barros, designer Eu sou para essa novinha Eu sou para essa novinha Botalada pra altar Supra essa novinha Sem parar, pô, 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 sem parar Vazilamos a dor, na volta o pau na boca, chupa, chupa Vazilamos a dor, na volta o pau na boca, chupa, chupa And we're down, we go Oh, 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 oh Oh, we're down Oh, 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 oh Oh, we're down Oh, we're down Oh, 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 oh DJ Gê versou Barros, é foda, porra Vamos tentar, nos responsa Lucro doido é o foco, pra piranha é o macete Ela fica encantada com bolso cheio de peixe se tu quer focar Tu folga no talento, não pode até te bancar Mas a meta é julgada, diz se tu quer focar Tu folga no talento, não pode até te bancar Mas a meta é julgada, diz se tu quer focar Tu folga no talento, não pode até te bancar Mas a meta é julgada, diz se tu quer focar Responsa Aqui, os manos que faz a festa pra você Pedir automarro E já fez um barro Dinamar 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 Fica de lado Genando eletrizante na produção, explodiu pai DJ Cheverson de Apoar DJ Cheverson de Apoar DJ Automobos Designer Fone 9 9163 1231 Eu descobri O que eu acredito Eu vou com carinha, ela cai com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida a luz Que ela ama que nós é vida a luz Eu vou com carinha, ela cai com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida a luz Que ela ama que nós é vida a luz Eu vou com carinha, ela cai com força, ela bota a mão Eu vou com carinha, ela cai com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida a luz Que ela ama que nós é vida a luz Fecha a porta, apaga a luz de pão sem te sentar Vai descendo em minha câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta, sei que tu aguenta Fecha a porta, apaga a luz de pão sem te sentar Vai descendo em minha câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta, sei que tu aguenta Eu não tô tão me esforçando pra não terminar Me degragar pra te agradar É difícil tá, minha mãe não xingar na mão Vai jogando, vai jogando, vai jogando Ela gemeu quando eu botei dentro Poxa pra novinha, da palha Devagarinha, ela vai pra baixo Devagarinha, ela vai pra cima, tá tomando MP parque mais mesmos Aqui os manos que faz a festa pra você De Elton Barros e Jefferson Barros Música Pode confessar, minha xereca é tipo que estou Ela pensa nem bem no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar pra não saio Viciou no leite margulhinho Eu tô na boca e na minha estrela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, suquinho na costela Safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na minha estrela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, suquinho na costela Safado gostoso do sexo Pensa nem pensa nem bem no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar pra não saio Viciou no leite margulhinho Eu pensa nem bem no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar pra não saio Viciou no leite margulhinho Eu tô na boca e na minha estela, quero ver esguecer o pretão Tapa no rosto, soquinha na bustela, safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na minha estela, quero ver esguecer o pretão Tapa no rosto, soquinha na bustela, safado gostoso do sexo Engenando eletrizante na produção, explodiu pai Pode confessar, minha xereca te conquistou Pode confessar, minha xereca te conquistou A gente digita, né, que eu trabalho O seu sonho é comendo, dormindo O seu cosete, o seu cosete, o seu cosete Ele tem fotinha de peça Jeito marrento, cabelo na régua, bigode fininho Do jeitinho que eu quero, vai, vai, minha maceta Vai, minha maceta, vem se arronda em mim A pistola na minha tcheca, vai, vai, minha maceta Vai, minha maceta, vem se arronda em mim Fala SP Cara de princesinha, roupa de madraca Cai no golpe, quem quer, nunca afina É treinada, vem, vem, dá nada, toma, toma Na rapa, vem, vem, dá nada, toma, toma Na rapa, vem, vem, dá nada, toma, toma Na rapa, vem, vem, dá nada, toma Toma, toma, na rapa O seu cosete, o seu cosete, o seu cosete O seu cosete Ele tem fotinha de peça Jeito marrento, cabelo na régua, bigode fininho Do jeitinho que eu quero, vai, vai, minha maceta Vai, minha maceta Vem se arronda em mim Com a pistola na minha tcheca Vai, vai, minha maceta Vai, minha maceta Vem se arronda em mim Fala SP Cara de princesinha, roupa de madraca Dizinho de inglês, é oi, seu barro Isso é foda, porra Oi, 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 oi Oi, tudo que nós lança Vira moda, senta aqui, cavai, se joga Senta aqui, cavai, se joga Senta aqui, cavai, se joga Oi, tudo que nós lança Jefferson Vira moda Senta aqui, cavai, se joga 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 Oi, 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 oi Oi, oi, oi Tudo que nós lança Vira moda Oi, 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 oi Tudo que nós lança Vira moda Aqui é o mesmo galchê, minha Dá caminho tá desco O DJ Luan que ele merece Oi, tudo que nós lança, vira moda Senta aqui, cavai se joga 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 Oi, tudo que nós lança, vira moda Senta aqui, papa se joga Senta aqui, cavai se joga Tchaca, cavai se dig hilft O que puxa meu cabelo da tabora, minha cara É só uma botada na novinha, uma tocada A progreda que hoje é seu dia, as mulheres se revelam É DJ Melri! Essa é a DJ Melri produzindo o sol sonzão Caro somzão Cupa é tua, mas como é que você me deixou Mitou morando na rua Que mamado, quem fez em favor? Você falou pra fulana A fulana falou com essa dona, as grana com tropa mentana Que caiu no việc da便ana agora tô sem carro sem casa sem grana Alô тут eu vim fil! A fulana falou com essa dona, a cigana com tropa mentana Que caiu no việc da便ana agora tô sem carro sem casa sem grana Cupa é tua, mas como é que você vê no Rider Ofical suncada to morando na rua, pro passado que você vai vor Você falou para fulana, a fulana falou para cigana a cigarra com a turma bertana, que caiu no avião da bendão agora tô sem carro sem cara sem grana você falou para fulana, a fulana falou pra cigana a cigana com a turma bertana, que caiu no avião da bendão agora tô sem carro sem cara sem grana asha Money essa lei é DJ Meli produzindo seu sonsão pica quo muito bem e embora pica gua 개 toda, pa come que você vai deter to morando na rua, pro passado que você vai vor Você falou pra fulana, a fulana falou pra cacana A cigana contou pra metana, que caiu na vida Agora você caiu, você caiu Você falou pra fulana, a fulana falou pra cacana Considerado o DJ Jefferson Fazendo a sua festa Diferente Você falou pra fulana, que caiu na vida Diferente na produção, explodiu, vai Aqui os manos que faz a festa pra você Pedi Elton Barros E Jefferson Barros Toma, 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 toma Jefferson Toma, 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 toma DJ Hylison Unicô 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 Caixa d'água, caixa d'água Caixa d'água, caixa d'água Caixa não bota pra fudar, caixa não bota bafo Ota nae paixa d'água na, ota nae paixa d'água na Te largo o aço Caixa d'água, caixa d'água Menina, tô te olhando, você é linda de velho L'linda ae bota no chão, joga essa bunda no chão Prinde aí Ronaldinho Pra desespessar, pra desespessar O da VINCA Ela sabe bem representar Quando joga errado incomoda Que mina gostosa Ela sabe bem representar O que acontece é que ela tem jogando a segunda no chão, vai mulher, mulher É bola forte, olha pra trás com tesão no seu maritão, vai mulher, mulher O que acontece é que ela tem jogando a segunda no chão, vai mulher, mulher É bola forte, olha pra trás com tesão no seu maritão, vai mulher, mulher Aqui, os manos que faz a festa pra você Pedi Elton Barros e Jefferson Barros É tão linda, quando ela fica irritada, de cara fechada E as inimiga sempre quer vê-la boada, joga essa bunda pra desestressar Pra desestressar, pra desestressar Alda Vitor e Jeon Barba incomoda, que me amostosa, ela sabe bem apresentar Quando joga na baseline, vem com bode na, 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 bode na. DJ Júnior Cabal Senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Oi, senta na cabecinha Vai ser pra mim que tu sabe fazer Vai! Senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Oi, senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Então passa a respeitar Porque esse é o bode da navinha Ela senta gostoso Ela vai no pau Ela quica de frente Ela vai no pau Ela foda de maneira Ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Esse é o bode da navinha Tá botando pra foder Ela senta gostoso Lê cabal Moderna de frente Lê cabal Quica no madeira Lê cabal Lê cabal Ela senta gostoso Lê cabal Moderna de frente Lê cabal Quica no madeira Lê cabal Lê cabal Lê cabal Vem com o bonde na bonde na bonde E de Alton Barros Designer Fone 9 9-1-6-3-12-31 DJ Jefferson Dia voa Round Fight Fight É Big Show DJ Vem com o bonde na 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 bond O DJ que a galera consagrou o destaque Show de Jefferson Barros É o nome da emoção Então enfina, leva lá pra mim Vai de laguim Desce de pacão Faz o movimento que é bom Desce de pacão Faz o movimento que é bom Que é bom Desde a gente vai viver Hoje é eu, desde cedo Eu não sei se ela vem Com a tropa do retenho Vou chamar pra perder Na ondinha do retenho Sacanagem aí tem Não tem jeito, nós é pra entrar Quer bola pra mim? Novinha, então enfina Quer bola pra mim? Vai de laguim E de Alton Barros Designer Fone 9 9163-1231 Só lançamento bravo Música Toda vez que você derrime Incender o movimento mantém Caboclo de pata Com uma tata na rata De laguim só botar Essa cara de safada Que tá querendo em vale da esquina Ah, quer bola pra mim? Novinha, então enfina Quer bola pra mim? Vai de laguim Não enfina Ah, quer bola pra mim? Não enfina Ah, quer bola pra mim? É bola pra mim? Vai de laguim Não enfina Não enfina Faz o movimento que é bom Que é bom Faz o movimento que é bom Faz o movimento que é bom Que é bom Desalém da pq Onde é eu, desde cedo Onde é eu, desde cedo Onde é o sancar Onde é o catapa do retenho Vou chamar pra perder Na ondinha dele Sacanagem aí Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega O sabo puro sabo peca Vai pro bordo o sabo A gente entra a fim Tá ritmado esse tambor Da ritmado esse tambor Ó o reverso Onda teste pra você Que sentou muito firme empatou a paella Desta начина Na movimento assim Era novinha criou Vou lancer essa blusa faixa rosa Faz a jogadinha, mandando a boquinha pra espirinha Vou lancer essa blusa faixa preta Faz a jogadinha, mandando a boquinha pra espirinha Pode que mandar, pode que mandar, pode que mandar, pode que mandar, pode que mandar Número 2, mas como é que você me deixou? Sou morando na rua, não falava que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pra Bertona, que caiu no ouvido da minha dona Agora tu sem carro, sem casa e sem... Pega, pega... O sabo pura o sabo pega Vem pro porro do sabo Hasmadinha tô pintinha O sabo pura o sabo pega Tá ritimado esse tambor? Tá ritimado esse tambor Ó o reverso Oracle ắnark Vamos lá Na movimento assim, a novinha tem o teu Vou lancer essa braça faixa rosa, faz a jogadinha Mantendo a boquinha, pia Vou lancer essa braça faixa preta, faz a jogadinha Mantendo a boquinha, puspia Bora DJ pro mim Tu queria pressão e é isso que eu vou te dar Tu queria pressão e é isso que eu vou te dar Bota pra cima que vai começar Bota pra cima que vai começar E de Jefferson, Jefferson Vai do Bufi Prime, a piranha vai mamar Essa aqui é foda, aqui é foda Piti Alton Bagus Designer, Fone 9, 9163-1231 Esse é o Bufi Prime, a novinha que tu tá demais O Bufi Prime vai mandar, a novinha que tu tá demais Joga pra trás do cabelo, a joga o cabelo pra trás Joga pra trás do cabelo, a joga o cabelo pra trás Sarrafa do seta, vai pra não te foda, glote do pai Sarrafa do seta, vai pra não te foda, glote do pai No Bufi Prime, a piranha vai mamar Na pele, no pelo, língua dona sem parar No baile, no compre Essa aqui é foda, aqui é foda É que hoje eu vou te pegar, hoje eu vou te pegar E quando eu meter, tu vai gritar É que hoje eu vou te pegar, hoje eu vou te pegar E quando eu meter, tu vai gritar Bora DJ Bruninho Peso cento e me acabo 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 DJ DJ Jêvenson Barros é foda O bagulho tá doido O bagulho tá doido Hoje o rock vira rei e vai sentar que é do doido O bagulho tá doido Hoje o rock vira rei e vai sentar que é do doido Bora DJ Bruninho Peso cento não tem pra dor ou pincadão Peitos caria, bateu, seta que não entra a vacilão Pelo a namendo pega o coração Pra qualquer manor maloca que si acha o malvadão Peso cento e me typical Peitos caria, bateu, seta que não entra a vacilão Pelo a namendo pega o coração Pra qualquer manor maloca que si acha o malvadão Robson Mafra de novo Bora плюсar, que é o que vai Quem ou não pinge se não dar Luta balança, você não consegue mais falar Luta balança, você não consegue mitorar DOULCI Sarra forte, sarra forte, roçando na caça Sarra forte, esfregando na meioça Sarra forte, devagarinho, piranha Cuidado pra não disparar Sarra forte, vem que é só pra tropa Pra tropa do serão, pra tropa da igrejinha Eu vou pra pista sozinho, troco o tipo da hora É só eu, meu ataco, é só eu Meu ataco, uma mochila nas costas A bloca e nasce no topo, no topo, no topo, no topo, no topo, no topo Chuto da hora preparado e consciente A tropa da igrejinha, solta caíme, tacaíme, tacaíme Robson Mafra, de novo! Toma, tem sec, se rode, viciada em piroca Me taca de remetente, só rajada na xoxota De quatro, tacar na xota WS, bota a boca, viciada, me soca Porra, bota aqui essa piranha Toma, tem sec, se rode, viciada em piroca Me taca de remetente, só rajada na xoxota De quatro, tacar na xota WS, bota a boca Lá vai fogo! DJ Jefferson Bora, DJ Bruninho! Bora, DJ Bruninho! DJ Jefferson Diavoa Lá vai fogo! Obrigado.